Essa vai com meu amigo Benjamin Das rosas às orquídeas Às violetas que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Agora já quem te magoas Perdoas pelo bem que eu te fiz Perdoas e serás feliz Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia Hey!